Música O primeiro torneio é Tep Band, Futur de Tênis, acontece aqui no Clube Santa Rita, em São José dos Campos E é claro que nós do Vale Shop, viemos cobrir esse evento de tamanha importância, o incentivo ao esporte na nossa região E você que está assistindo o programa, vai saber detalhes desse torneio a seguir Eu acho esse evento de extrema importância, a juventude muito boa, os meninos muito determinados Então acredito que foi o primeiro de muitos eventos e que tenha muito mais para incentivar esse tipo de esporte, principalmente na região O envolvimento da população com esse tipo de evento é uma satisfação e uma grande surpresa bastante agradável A gente não tinha ideia que a gente ia ter tanto sucesso com ele, foi muito rápido, nós tivemos pouco tempo para trabalhar o torneio Mas no geral foi um sucesso O torneio Futur é um torneio bastante importante, fazia um tempo que a gente estava correndo atrás Quem conseguisse o torneio foi o Leandro Afini, junto com a federação E é um torneio profissional, de 10 mil dólares de prêmio É um torneio bem importante para o circuito Para a gente é muito importante, porque é um torneio dessa magnitude, não tem aqui na região Para as pessoas que querem ver atletas de ponta jogando, não tem aqui Nós temos que ir para outras cidades próximas para ver Então esse tipo de evento, que é o primeiro, mas que certamente ano que vem nós teremos o segundo Para a gente é de suma importância, até pelo público poder estar vendo atletas de ponta Num nível competitivo, num torneio profissional Foi um evento bem bacana, o Leandro conseguiu organizar tudo perfeito Não faltou nada Eu acho que cada vez crescer mais esses eventos E ano que vem continuar, fazer outros eventos e assim indo O clube vem incentivando, através dessas iniciativas, a participação desses tenistas, dos meninos A previsão que a gente tinha foi superada Estou todo mundo contente, como eu disse, os patrocinadores, o clube, os jogadores O supervisor da Federação Internacional de Tênis, que esteve aqui, elogiou muito a estrutura, o torneio como um todo Então, melhor impossível A organização deixando a gente bem à vontade, tem o clube aqui muito bom para se ficar E acho que tudo deixa a gente bem confortável e só pensando na quadra Então, acho que isso faz o diferencial Um evento muito bom, é a primeira vez que está acontecendo Espero que permaneça no calendário esse torneio Foi um torneio super bem organizado A todos os árbitros, a todos os patrocinadores E melhor ainda ter sido campeão, né E estou muito feliz, estou um pouco emocionado Meu primeiro título como profissional E é isso, agora eu curti essa alegria E agora eu curti essa alegria E agora eu curti essa alegria